Olá, tudo bem? Aqui é a Céline Borelli, da Borelli Academy, e nesse vídeo eu vou falar sobre o perfil de cada signo nos negócios. Calma, se você não acredita, fique com o coração em paz, que esse vídeo não é para você. Porém, é interessante a gente analisar alguns perfis com base nos signos, porque mesmo que exista todo um estudo por trás, pode às vezes ser um indicador para algumas pessoas. Então, esse vídeo é para quem se identificar com esse assunto, tá legal? Então, se não é para você, ok, tchau. Mas se for, bora lá comigo, que eu vou falar um pouquinho de cada signo agora. Antes de tudo, eu quero avisar que essas informações foram através de pesquisa em vários sites. Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu sou curiosa. Então, bora lá. Signo de Ares. O Ares, ele é desbravador. Se ninguém fez, ele ou ela fará. Então, é um signo que ele desbrava, ele abre, mas muitas vezes ele não vem finalizando o caminho que ele está abrindo, porque ele tem essa força da ação, ele enfrenta. Então, inclusive, cada signo tem o seu símbolo para remeter, inclusive, essa energia de cada signo. E aqui a gente tem um resuminho. O Ares, ele é desbravador. Se ninguém fez, ele ou ela fará. Quais são as virtudes? Pioneiro, honesto, transparente, influenciadores, corajosos, energéticos, dispostos, senso de responsabilidade. Quais são os desafios para quem é do signo de Ares? A impaciência. Arriscar mais do que planejar? Não saber ouvir? Mandam. Falam o que não conseguem ouvir. Qual que é o elemento? É o elemento fogo, é o elemento da atividade, de transformação e energia. O signo dominando o empreendedorismo. A maior parte de grandes empresários são arianos, porque os arianos, eles abrem, eles são desbravadores. E o indicador é que eles são pioneiros. Então, normalmente, pioneiro, ele começa, começa. Então, libera esse espírito vasco da gama que existe em você. Se quiser nossa ajuda, temos um mapa. Você conhece algum empreendedor ariano? Você é um ariano? Então, usa essa sua força. Qual que é o grande desafio de Ares? Realmente, é a questão do plano. Então, junte-se a pessoas que pode ser esse seu ponto de ancoragem, por assim dizer. Se você é desbravador, realizador, busque alguém que seja mais planejador ou desenvolva essa habilidade também. Agora, o signo de touro. É o missionário. Ou a missionária. Missão dada, missão cumprida, mas no seu tempo. Então, olha o touro. O touro é um símbolo de evolução, é um símbolo de força. Então, o taurino, ou a taurina é o missionário. Virtudes, trabalhadores, ambiciosos, práticos, prudentes, fiéis. Está sempre com o bolso cheio. Quais são os desafios desse signo? Trabalhar no caos. Vamos falar do signo de gêmeos. Gêmeos é o social ou a social. É uma metamorfose ambulante. Virtudes é inteligente. São inteligentes, adaptáveis, multitarefas, empáticos, curiosos, enigmáticos, ágeis, desafios, inconstâncias, desanima com facilidade, acabativa, facilmente influenciado por outros, não controlam seus pensamentos, não guardam segredos orgulhosos. Elemento é o ar. É mental, comunicação, vital. A bipolaridade é natural para gêmeos. Busque conhecer a ti mesmo para equilibrar a sua dualidade. Então, um signo que é mais instável, se você se observar como uma pessoa um pouco mais instável, é importante buscar realmente o autoconhecimento para buscar essa paz interior. Então, muitas vezes tem pessoas que se identificam muito com os signos e a gente consegue ver algumas performances, sim, muito semelhante. Então, conheça a ti mesmo. Se for através dos signos ou dos processos, vai para o abraço, tá? Câncer é o observador ou observadora. Entre os bastidores e o palco. Virtudes. Família, imaginativo, cautelosos. Tem uma sutileza, são mais tradicionalistas. Mais pés no chão. Desafios, inconstância de humor, fidelidade às ideias próprias, desconfiados, manipuladores sentimentais, elemento água, emocional, nutrir e desbloquear. Sai da tua tenda, câncer. Comece a aparecer, sem julgamentos. Eu tenho amigos cancerianos, eles são bem assim mesmo. Assim como eu também conheço pessoas do signo de gêmeos. Eu não tenho muito contato com arianos. Touro, meu pai é de touro. Gêmeos, minha mãe é de gêmeos, mas eu conheci outras pessoas desse perfil e realmente é bem parecido. Câncer, como eu disse, tem amigos. E leão. Leão também não tem muito contato. É ou brilhante ou abrilhante. Como as estrelas me vejam, mas não me alcance. Quais são as virtudes de quem é desse signo do leão? Extrovertidos, bondosos, idealistas, independentes, generosos, focados, misteriosos. Quais são os desafios? Seguir processos, prepotência, intolerância, inseguros, gostam de debater para ganhar. Elemento fogo, atividade, transformação, energia é o mesmo lado do Ares. Leão, leão, já dominas naturalmente. Apenas controle essa força para agir em prol dos outros além de ti. Fica a dica aí pro leão. Virgem, o metódico ou a metódica. Vou longe, mas nem sempre chego em primeiro. Virtudes, são reservados, são metódicos, intuitivos, perfeccionistas, conservadores, exige mais a concentração em si. Desafios, a insegurança, podem ser perfeccionistas demais, isso impede a ação. Tendências misteriosas, organização. Elemento terra, que é o mesmo elemento do touro. São mais práticos, precisa de sustentabilidade, porém se o chão abrir, se perdem, né? Já é bom em seguir processos, só precisa escolher o caminho certo. Então muitas vezes posso se sentir um pouco perdido. Libra, esse é o meu signo. São os transformadores. Dê-me um ponto de apoio que moverei o mundo. Virtudes, diplomáticos, equilibrados. Quero sucesso coletivo. São curiosos, são empáticos, persuasivos, dedicados, humanitários, líderes justos. Desafios, rotina. Ser fiéis às próprias ideias, a inércia, iludidos com aparência, exibicionismo, instáveis, indecisos e carências. O elemento ar, mental, comunicação vital, que é o mesmo de gêmeos. Buscar o equilíbrio é estar no céu e o inferno. É ficar entre o bem e o mal. É sempre provar dos dois mundos. Não pare de buscar o seu âmago. Escolher sempre será um desafio. Escorpião é um intuitivo. Sai na frente que eu estou passando. Quais são as virtudes? Força de vontade e determinação. Magnéticos, persuasivos, autocontrolados. Desafios, descontrolar-se. Raivosos, vingativos e dramáticos. Elemento água, emocional, nutrição e desbloqueio, que é o mesmo do câncer. Seguir sem machucar é um desafio. Aprender a se controlar é uma missão. O poder de mover e de matar em um único ser. Busque pelo seu autocontrole. Signo de Sagitário é o visionário. Desafie-me se for capaz ou a visionária. Virtudes. São otimistas, intuitivos, simpáticos, gerenciadores, bom, bem-humorados, sinceros, desapegados. Desafios, descuidados, arredios, impacientes, sarcásticos, sinceros até demais. Elemento fogo, atividade, transformação e energia. Com o poder da visão você vai longe, mas precisa da planta, mapa em mãos. Tenho vários amigos sagitarianos e são bem assim mesmo. Capricórnio. Ou ou a determinado, determinada. Eu faço, mas vou reclamar. Você vai ter que me engolir. Virtudes. Calmo, honestos, tem poder de acabativa, são inteligentes e tem ambição. Quais são os desafios? Pessimismo, reclamões, mórbidos, arrogância, elemento terra. Práticos, precisa sustentabilidade. E quando o caos acontece, que é o mesmo do touro. Sem mimimi, capricórnio. Aprenda a focar, valorizar e finalizar. Conheço alguns capricornionis, são bem assim mesmo. Todo mimizentos. Aquário. O criativo ou a criativa? São os criadores do amanhã. Criadores do amanhã? Vamos ver. Quais são as virtudes? Verdadeiros, são honestos, dedicados, resolvem problemas com facilidade, futuristas, observadores. Qual o grande desafio do aquariano? Esperar pelo outro e são poucos pacientes. Elemento ar, que é mental, comunicação e vital, que é a mesma de gêmeos e libra. Muitas ideias, muita criação, mas precisa de ordem aquariana. Processo na veia. E chegamos em peixes. Somos sonhadores. Sonho, mas nem sempre transforma em realidade. Virtudes. Pacientes, calmos, sensíveis, empáticos. Tenho o sexto sentido aguçado, são imaginativos e humanitários. Qual o grande desafio? Sentimentalismo. Inseguros, acabativas, são facilmente influenciados. Misteriosos, introvertidos e, às vezes, vitimistas. Elemento água, emocional, que nutre e desbloqueia. O mar, os rios são bem grandes, mas existem sim obstáculos. Vá para onde quiser, mas vá com o processo. Não tenha medo de voltar se estiver no caminho certo. Então, esses são os perfis dos signos em relação aos negócios. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Quando você clica em inscrever-se, logo aparece inscrito e esse sininho de notificação. Clique na opção todas. Aí, todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, vai aparecer para você no seu e-mail ou uma notificação no seu feed, se você ativou a notificação do YouTube no seu celular. Curta a nossa página, compartilhe com alguém, se você achar que esse vídeo é interessante para alguém. Compartilhe, às vezes você está fazendo benefício para alguém. E comenta. Você fala, nossa, tudo isso faz tudo completo que dá bom. Bom, então, eu espero que você tenha gostado. Então, só vamos voltar aqui. Esses são os perfis aí dos signos em relação aos negócios. E eu sempre falo o seguinte. Mesmo que você não acredite, utilize a energia de que cada signo tem. E trabalhe as partes negativas, ou melhor, os pontos de melhoria. Eu acredito que, na pior situação, você aprendeu ou reforçou em um aprendizado. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.